Como testar um tiristor? Representado por essa simbologia, o tiristor, também conhecido como SCR, é um semicondutor muito usado em eletrônica de potência e pode ser encontrado em diversos encapsulamentos diferentes. Nesse vídeo estarei ensinando como testá-los, e usarei esse módulo como exemplo. Se trata de um SKKT-20B16 da marca Semicron. O diagrama e a pinagem já se encontram desenhados no próprio módulo, e ele possui dois SCRs dentro dele. Lembrem-se que o mesmo teste que estou fazendo nesse módulo, vocês podem fazer em qualquer outro SCR. Talvez seja necessário apenas mudar o valor dos componentes usados. Sem mais delongas, o que vamos fazer aqui é ligar uma carga em série com o SCR, por exemplo, uma lâmpada, e insere com estes dois elementos uma fonte de alimentação. Por exemplo, no meu caso eu vou usar uma fonte de 12V DC. A lâmpada deve então ser de 12V e puxar uma corrente que o tiristor aguente. Observem que eu peguei uma fonte velha de 12V, e como eu não tinha uma lâmpada de 12V agora, eu montei essa carga na protoboard, com três LEDs comuns e um resistor de 470 Ohms. Para acionar o tiristor, vamos jogar uma tensão no gate. Aplicarei o mesmo 12V da fonte, com um resistor de 220 Ohms em série, para limitar a corrente. E a minha carga deverá ser energizada. Aqui eu já puxei os fios que eu vou precisar, e depois os conectei na protoboard com a carga. Deve ficar algo mais ou menos assim. E ao jogar a energia no gate, a carga é acionada. E é possível visualizar isso graças aos LEDs. Como o meu módulo possui dois SCRs, eu repeti o processo para o outro SCR. Dando o mesmo resultado, pois o meu módulo está bom. Lembrem-se que aqui estou usando uma carga muito baixa, e é sempre bom usar uma carga maior, próxima do limite do tiristor. Só não pode ultrapassar esse limite. E por esse vídeo é só. Obrigado por assistir, e até o próximo. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto